E aí, meus amores, e olha só quem tá por cá, essa semana com o papai, né, paiinho? E aí, eles querem saber como você tá, pai, já morre de saudade de você, como é que você tá? Tô melhor. Tá melhor, né, pai? Graças a Deus, mas tá tomando remedinho, né, gente? Porque o doutor passou o tratamento de oito dias pra ficar tomando remédio mesmo em casa. Aí, de vez em quando, é que eles sentem uma dorzinha, mas é de vez em quando, né, pai? É. E mesmo assim, mal dói, mas graças a Deus, meu teteu tá melhor, né? Essa semana, vocês vão cansar de ver esse rapaz por aqui, viu? Quem ama ele por aqui, aguarde. E, gente, quinta-feira eu tenho um evento pra ir em São Paulo, pra ir, do T10, meu parceiro aí, gente. E, mas aí, eu não vou, porque tem que eu tá tomando remedinho, eu tenho que dar o remédio certinho a ele, gente. Aí, eu já disse aqui que não vai dar mais pra mim ir pra um evento, que eu não ia deixar, né, gente? Matheus Juente com a minha tia. Eu tenho que dar medicação fora, que calma, também tá tomando remédio, enfim. E a qualquer momento ele podia precisar de mim. Aí, eu deixei de ir pro aniversário. Gente, agora eu vou dizer a você, vai ser babado esse evento lá. Quem tá indo é os meninos tudinho. Véi, quando eu soube que ia ter Oruan, meu Deus do céu, quem me conhece sabe aqui que eu amo trap, né? Quando eu vi que ia ter Oruan, e eu sei qual é até a outra participação, já que tá confirmado, no caso. O outro cantor, até já sei, só que ainda não publicou, eu não vou falar aqui, claro, né? Mas, meu Deus, vai ser babado. Tomara que o menino me mande vídeo pra não me fazer inveja. Mas aí, não vai dar pra mim, não, pra ficar com meu teteu. É, meu filho, bora, viu? Que por aqui, tá babado. Parece que não dá no... Parece que é eu? Parece que dá no meu morfado. 5 mil, gente, desse daqui, ó. Vou colocar aqui agora. Parece que dá no meu morfado. Deu feliz, viu? Tem que tomar, meu filho, 5 mil. É, gente, a semana aqui vai ser meia tensinha. Viu só remédio, remédio, remédio. Vai ficar melhorzinho, mas tá melhorzinho, né? Bora. Tomo direitinho. Hum, delícia. É ruim, é, pai? Parece o quê? Ei, mas é estranho mesmo. Bora, moça. Tem que tomar o remédio aí, velho. Hã? De novo. É, não, tem que ter de novo. Vou fazer o quê? Outro, meu carcinha. Ele tá aqui na padaria. Sai com remédio nos bolsos agora, meu filho. 5 mil, bora, vai pra cá. E aí, eu soube que tem soz. E aí, eu soube que tem soz. Pelo amor de Deus. Ah, eu soube que tem soz. Ah, eu soube que tem soz. Ah, meu Deus do céu. Mas é onde? Ah, olha só. Olha onde? Eita. A semana aqui, olha. Remédio. Paguei, meu filho. Paguei, meus copos de água. Não pense nos copos de água caros. Quantos copos, eu não sei. Eu sei que eu morri em 100 pontos. Acabou a garrafa. Enquanto eu tô na crepioca aqui, olha. O rapaz no sushi. É sushi agora. O rapaz mudou. Antes é a sanduíche. Eu quero ver agora pra pegar. E aí, agora? Bora. Bora. Eu quero ver se o Matheus sabe mesmo, minha gente. Mentira. Eu tô passando, porque ele sabe. Eita, eita, eita. Quero ver agora. Eita. Bora. Bora, bora. E agora? Bora. Menino, cara, tá nos bora. Pega com a mão mesmo, pai. Isso. E aí, gente, você sabe pegar, porque eu mesmo nunca aprendi não, viu? Vou mentir. Eu sabia. E aí, meus amores, vocês estão me perguntando muito. Tiago, faz de novo aquela estratégia de um real. Que eu e você fazemos nos stories do Lucas. Ensina pra gente. Meus amores, ó. Pega a visão aí. Pra que que ele vai fazer um dinheirinho aí agora? Veja aqui, ó. Eu vou apostar um real, gente. Eu só quero saber aonde estão as bombas. Só quero saber onde tá a bomba. Vejam aqui. Deixa eu aumentar como essa zoadinha. Ó. Um real, né? Aí vou colocar aqui, ó. Só quero saber aonde estão as bombas. Veja aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, ó. Tão vendo aí, né? Aí eu vou agora aqui, ó. Colocar cenzão. Vejam aí, viu? Ao vivo e a cores. Ó. Agora vamos lá. Onde estão as bombas? Aumentei. Veja aí, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Veja aqui, ó. Cenzinho. Ganhei 44. Rapidinho, gente. Essa estratégia dá muito certo. Clica no link. Faz seu cadastro totalmente grátis. E veja aqui onde estão as bombas, ó. Aí eu vou sempre fazendo isso. Porque eu só quero saber aonde estão as bombas. Quem deu esse carrinho, Lilo? Foi o Matheus. O Matheus, meu filho. Você gosta dele, Lilo? Gosto. Muito ou pouco? Muito. Muito, muito. Você ama ele? Eu amo. Ama? Isso, meu. E o Tiago, você ama? Amo. Isso, meu. Matheus, eu no Kinder Ovo Carrinho, deu o Lilo. Você pediu obrigado a ele? Eu não pedi. Esqueceu. Eu esqueci, né? É. Tô brincando, Lilo. Tô brincando. 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 Ah, é saindo cedo da escola, né? Vai pro dentista, né, Painho? Dá uma apertura no aparelho. Gente, você diz, ah, os dentinhos do Matheus já separaram. Cadê? Porque não coloca o aparelho. Abra a boca, Painho, pra mostrar eles, ó, gente. O aparelho é aquele de cima. É aquele que tá no processo, gente, de separar os dentinhos. Depois é que ele vai usar o outro, que é pra fechar e ficar tudo certinho. E você venha pra cá com a armada também, viu? Venha. Bora, saindo cedo hoje, né? Pro dentista, gente. Eu tô morando aqui, Gabi, ela como é? Mas, gente... Não, minha filha, só essa semana, duas vezes já. E, gente, vou dizer a vocês, o macho tratamento finalizado. Gabi, conta um pouquinho pra eles o que essa minha vinda todinha que eu tava vindo fazer aqui, Gabi. Então, a gente já fez limpeza, né? Que tem um tempinho que você não tinha feito. Limpeza, né? A gente também descobriu algumas cares, né? Isso. Que estavam entre um dentinho e outro. Que eram cares antigas, né, Gabi? Quando você usava aparelho, né? Ai, gente, imagina. E quando os aparelhos... E, Gabi, tem mais de quatro anos que eu não uso aparelho. Aí eu fico me pensando. Pessoas que passam tanto tempo sem ir pra um dentista. E não vê, não consegue, né? É uma cara que você não conseguia nem identificar. E, Gabi, eu vou até deixar aqui uma enquete. Gente, quanto tempo tem que você não vai pra um dentista? Que aí só deixa pra ir pra um dentista quando dói o dente, não é isso? Vou deixar aqui, gente. O correto é de quantos meses, Gabi? Seis vezes, a maioria das pessoas. Vou deixar aqui essa enquete. Mas tem gente que tem mais de anos que não vai. Me diga aqui na enquete. Mais de dez. E hoje não tô com aquela boquinha trouxa, não. Não tenho anestesia, não, viu, gente? E hoje tá tudo ok. Meus amores, vocês sabem que eu uso lentes só na parte de cima. O meu de baixo e o meu de cima atrás é o jeito normal, não são lentes. E aí eu precisei fazer esse tratamento aqui que, claro, com a doutora Gabi. A doutora da família toda. A Kauãzinho, Carol, Tia Tânia. Gabi também coloca aparelho, né, Gabi? Vou deixar aqui, gente, o Instagram da Gabi. Você acompanha todos os processos que ela faz. Gabi, você faz o quê? Coloca aparelho. Aparelho, limpeza. Tem na clínica fazendo faz tudo. Faz tudo. Implante, prótese, cirurgia, tudo que precisa. Tudo isso, né, Gabi? Ó, gente, dá uma olhadinha no Instagram dela que eu vou deixar aqui. Agora, Gabi, inclusive... Ih, tia, como é o quê? Um recadinho que você... A Tânia está com medo de... Tia Tânia, né? Isso, colocou em qual parte, tia? Na parte inferior, tá faltando superior. Tá faltando... Deixa que ela não vem. Pronto, vou dar uma chamada dela, doutora Gabi. Deixa comigo que eu vou dar uma chamada. Tô indo pra casa agora, eu vou pegar ela. Viu? Ai, gente, é babado. Gente, eu sei que a gente tem aquela agoniazinha, né? Do motorzinho mesmo, só pensa no motorzinho. Mas não dói não, gente, nada, nenhum procedimento útil, porque é tudo anestesiado. E vou dar um recadinho até a Tânia, que ela tem que botar o aparelho superior. E vou dizer a vocês, hoje, a noite, fui na Azulita, as histórias prometem aqui, viu? Gabi, gente, me chamou pra casa dela, que hoje tem a noite do hambúrguer, vai na hamburgueria pra lá fazer vários sanduíches e tal. E, claro que eu vou, né? Mas, gente, imaginem que eu vou levar. Vocês amam os histórias aqui com meus irmãos, Calon e Carol, amam com o Matheus e amam ver o Igor por aqui também. Imagine hoje, vou levar os quatro, gente, pra casa da Gabi, que é a noite do hambúrguer lá. E, mas, nesses quatro, na casa da Gabi, junto com o Eric, o Estoninho, enfim. Vocês que amam os histórias aí com o Igor, o Matheus e o menino, aguardem. Que hoje, já já vamos pra casa da Gabi, que hoje lá vai ter a noite do hambúrguer. Meu Deus, será que o Igor vai sair da dieta, gente? É, eu liguei pra ter a fatinha, né, gente? Aí disse, ter a fatinha, cadê o Igor? Aí disse, né, que ia ter a noite do hambúrguer lá e chamaram de vídeo, falando com ele. Só que eu disse que não ia dar pra levar ele e tal, por conta da dieta. Gente, pra que eu disse isso? Aí eu pôo, peguei, desliguei o telefone e mandei uma foto no WhatsApp. Veja os áudios que o Igor me mandou aqui sobre a dieta dele. Ele tá mandando esse menino no hambúrguer. Vocês acham que o Igor vai comer? Gente, vejam aí, quando eu liguei a chamada, eu mandei a foto do sanduíche que vai ter por lá hoje. Vejam o que o Igor me mandou. Não tem jeito não, hein? Eita, que hoje é babado, viu?